e você vai para onde aí também eu fui peru agora no meu aniversário de são peru nesse no peru e aí foi bom ótimo não não foi bom não gostei assim foi para machu picchu fui e aí que tu achaste mano tipo assim eu achei super estimado eu achei uma bosta tipo assim eu postei uma foto lá meu sonho né para galera traduzir né eu também já fui machu picchu tipo assim mano tu vai tu vai andando lá naquelas praças de armas aí tu vê nas praças de armas lá que é assim que eles praça de armas é o nome da praça lá mas que que tem lá sei lá um monte de bagulho lá é um barulho da galera que para tipo GTRP para na praça fica lá com arma lá é uma praça mano de arma aí tipo assim na tem um monte de agência lá que te leva para os passeios aí nas fotos assim mano os bagulho é tudo muito clarinho tipo o gramado pareceu um campo de futebol a pedra bonitona pedra bonitona foi para machu picchu e ela chegamos lá mano e os bagulho é muito arriscado mano nunca mais eu faço na minha vida os barrancos os barrancos para subir lá mano é uns é uns tipo assim uns ai cara que guri mano pensa no lugar que parece que é da hora assim é bonito é histórico mas é uma parada meio que abandonada que você vai subindo e vai vendo as roupas de llama vai ter umas pessoas com o tapete de llama ver se eu tenho o vídeo muita llama muito tapete de llama as costas de você não mas tudo é propina tipo assim para tirar foto com a ilhama eles para cobra rapaz qualquer país acima então aí tipo assim mano é muito arriscado nunca mais você decidiu ir para o peru mano porque tipo assim a gente tá vendo um país para ir aí a gente aí eu queria ver esse machu picchu é porque hoje não sei se você já jogaram pb point blank não o meu primo jogava aí tinha um mapa lá aquela machu picchu aí eu lembrei logo disso né aí eu quero ir na cabeça assim de cheguei lá mano o bagulho era tudo meio assim meio não era do jeito das fotos um lugar que aqui perto e é muito da hora de ir que não é no brasil que se você quiser ir é chile irmão chile então eu ia pra lá minha namorada foi mano chile tem ela só que ela só ela foi só não é não ela foi sozinha porque a gente ainda não ela já tinha trabalhado a passagem a gente tava é naquelas mano vai falam que é muito bom mano ela amou e agora tá com neve né aí então é o pessoal tudo vai esquiar então mas então a sua viagem para o peru foi bem na folote foi bem foi bom que tava com a companhia da hora mas não era que você esperava tipo então ela também não gostou muito porque as comidas lá é muito acima forte né uns temperos mas você não tá entendendo e tem a altitude realmente faz muito difícil eu fui naquelas montanha colorida passei mal mano de montanha colorida a ser a montanha colorida lá pô isso aí eu não tô aqui não tem de nada de colorido lá porque tipo assim montei sete cores eu te procurar montanha sete cores coloca aí montanha olha aí para o lado assim mano passei mó tempão subindo assim porque eu fui de cavalo é que você pode fazer um laranjado um azul e tipo assim sete cores eu achei que era um arco-íris mas é tudo marrom com é isso aí eu não é desse jeito não é aqui é bom tá por uma bolinha seria ser muito louco é muito louco é muita saturação nas fotos mano depois é ó nossa olha que mentira aqui ó não sei tá parecendo aquelas areia gostosa do tiktok tá ligado que vai afundando passando a faca nada não não se isso aqui é um deserto só que eu mano me deu fadiga e aí manter um vídeo aqui subindo lá os penhascos da continuidade esse cara tá vendo que eu tô morrendo aqui ele tá parado e de mil e aí fala aí cara olha olha o penhasco aqui ó vira o ralph tá ligado se o cavalo vira para o lado e coisa mano que isso via dá muito para cair aqui e caralho se o cavalo vai para a direita e sabe é isso aí ó parece parece um terreno aqui mano aí ele vai destruindo mano aqui do lado cai muito tá se o cavalo escorrego qualquer coisa aí aí nesse momento você não tava pensando o que que eu tô fazendo aqui caralho nós tava pensando em se fazer não tem cavalo você vai descendo assim seu joelho fica tipo que doendo sabe você não consegue parar você tem que andar devagar eu nesse rolê eu eu teve um momento que eu falei assim caralho mano eu falei só muito passando o maior perigo aqui esse cavalo eu vou cair nada sim mano andando pra caralho e só quem vai lá um pessoal mais velho que gosta mais cultura essas paradas né estão os japoneses sim o pessoal já é já fica assim ó e para chegar na foto de tudo de rato de pedra de cachorro e para chegar no brasileiro para chegar nesse rolê mano não compensa mano é três horas de van cheio de buraco e o cara fica lá a história do mundo é sempre você faz uma ocorre na hora que você chega aqui é Machu Picchu você falou é desse jeito uns muros caídos umas pedras caindo uma ladeira e ama é isso é isso então Machu Picchu é beleza qualquer sete maravilhas é é é é por exemplo eu fui em Machu Picchu fui em Petra Petra eu fui que é sete maravilhas do mundo e olha vou te falar uma coisa para você para você também uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida é Petra juro fica aonde sim Jordânia Jordânia Mano é um bagulho aí sim eu fui lá e eu me senti que eu tava em outro planeta é onde o Jordan nasceu ah é Jordânia não dava continuidade eu não sei se você falou zoando aí entende minha ironia mas mano eu não conheço nenhuma maravilha do mundo o Cristo Redentor não fui não foi não fui eu nunca fui tu já foi também não fui acho que foi mais gringo no Cristo Redentor do que os próprios você já foi mamar no Cristo ah pelo amor de Deus mas aí é por lá é carioca mas deve ter carioca que nunca foi eu tenho um amigo meu que também não mora o nasceu morou lá por não sei quanto tempo nunca foi lá vamos lá mano vamos lá não agora né mas vamos sair daqui lá eu fui lá para Jordânia eu fui lá para Machu Picchu uma vez é o Cristo Redentor já tá assistindo a Globo eu vi o Didi lá na cabeça do Cristo Redentor uma vez ele 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 tá aí tirando foto mas dá para entrar lá dentro é o meu barbeiro é então mas você tem um lugar que você queria ir aí Ah eu vou agora para a Europa para qual lugar é esse cara não eu vou passar um torneio lá eu vou em vários países espero que eu não me decepcione eu vou passar não mas vou em vários eu vou chegar na Portugal de um branco para Portugal depois França aí não mudam porra vai ter um rolê da hora para caramba que você fez aí da França legal Portugal é legal também não falaram para mim que França não é essas coisas todas não também acho concorda concordo eu tô tentando motivar o cara não é ruim eu falei para você vai legal ele é eu quero falar que a França legal ele é eu vou para a França vou para a gente vai para a França agora em outubro mas o lance é que eu tô querendo dizer que quando a galera fala França a gente fantasiou muito na cabeça assim eu também eu não sei o que papapá só que realmente uns rato lá é mano me falaram esse menino realmente essas coisas 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 mas aqui tem também é que a gente acha que saiu do Brasil é tudo perfeito vai chegar lá você vai ver uma mulher dançando na chuva com guarda-chuva essas coisas não é a vida real mas eu nem eu quero o bagulho é pão lá o bagulho é pão e o lance é a torre Eiffel é muito chave só que tipo mano você que é de São Paulo você tá acostumado a ver uns bagulho de metal gigante é muito foda só que eu entendo o que você tá querendo dizer é que a galera coloca muito vislumbre nisso realmente é muito gigante